Olá, sejam todos bem-vindos para mais este vídeo do canal. A dica de hoje é para quem está tendo problema com o som do Windows. Se o seu Windows atualizou e parou de funcionar, o seu áudio, o seu headset, fica comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar a solução para você passo a passo. Antes disso, gente, quem puder, dá aquela forcinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário, se caso eu não conseguir te ajudar, eu vou te ajudar pessoalmente, tá bom? Então vamos lá, gente. Depois que vocês atualizaram o Windows, provavelmente ele parou de funcionar o áudio, certo? Vocês já tentaram fazer várias coisas e não conseguiram. Então vamos para a solução. A primeira coisa que temos que fazer, a primeira coisa de todas, é parar de instalar os drives automaticamente, tá? Porque o Windows instala o drive automaticamente no seu computador e acaba parando de funcionar o seu driver, certo? Então a primeira coisa que iremos fazer é ir aqui. Vocês vão digitar aqui no pesquisar, políticas de grupo. Ele vai abrir para vocês o editor de políticas de grupo, tá? Então isso aqui é o primeiro passo, tá gente? Então vamos lá. Vocês vão abrir a política de grupo, entrar aqui na primeira opção aqui, meu computador, tá? Configurações do computador. Aqui do lado direito, vocês vão na terceira opção, modelos administrativos. Achou aqui o modelo administrativo. Vamos na primeira opção aqui, ó. Componentes do Windows. Feito isso, vocês vão baixar até o Windows Update, que é lá embaixo. Certo? Vem aqui em Windows Update, dois cliques em cima dele. Abriu aqui o Windows Update. Vocês vão procurar aqui, gerenciar atualizações oferecidas pelo update. A segunda opção. Dois cliques. Aqui dentro, vocês vão procurar esta opção aqui. Não incluir drivers com atualizações do Windows. Certo? Vocês não... O Windows vai continuar atualizando, gente. Ele só não vai atualizar o seu driver, que é o que para de funcionar. Então, vamos lá. Dois cliques em cima. O de vocês vai estar aqui, ó. Como não configurado. Correto? Vocês vão colocar aqui em habilitado. E dá um aplicar. Depois que vocês fizerem isso, é só dar um ok. Ele não vai mais baixar atualizações automaticamente para vocês de drivers. Então, pode fechar aqui a política de grupo local, sem problema nenhum. Próximo passo que vocês irão fazer. Abre o gerenciador de dispositivo. Digita aqui no pesquisar. Gerenciador de dispositivos. E ele vai abrir dessa forma para vocês, certo? Então, ele abriu o gerenciador. Vocês vão procurar aqui. Controladores de som, vídeo e jogos. Está aqui, tá, gente? Dispositivo High Definition de Áudio. Vocês vão clicar com o botão direito em cima dele. E desinstalar o dispositivo. Vão desinstalar ele. Tá? Desinstale o som. Pode desinstalar o que você achar de som ali. Você pode desinstalar. Tá? Eu não vou desinstalar, que eu estou usando. Tá? Então, depois que vocês desinstalaram, não reinicie o computador. Deixe ele sem. Ele não vai procurar atualização pelo Windows. Mas não reinicie ele, certo? Feito isso, desinstalou o dispositivo. Pode fechar o gerenciador de dispositivos. Agora, vamos fazer o outro passo. Primeiro driver que iremos tentar no seu computador é o Realtec, tá? É um driver que serve para praticamente todos os computadores. Porém, vocês vão fazer o teste. Vão abrir esta página aí que eu vou deixar o link. Vão fazer o download desta... Deste driver aqui. E fazer a instalação. Se caso, na hora que você estiver fazendo a instalação, ele der erro, ou falar que não é compatível, ou qualquer coisa desse sentido, essa solução aqui não funcionou para você. Então, vamos fazer a solução correta também. Tá? Que seria baixar o driver original da sua placa-mãe. Aí, vamos entrar aqui em... Entra no Google, digita aí a placa do seu notebook, do seu computador. Se for o seu notebook, vamos supor aqui, ó. Drive Acer. Você pode colocar o modelo do seu notebook. V1, V3 e o número que ele pedir na frente. Se for uma placa-mãe, você vai colocar aqui o driver, o nome da sua placa. Vamos supor, se for gigabyte, você vai escrever gigabyte. E colocar o número da placa na frente. Tá? Gigabyte B550. E vai fazer a instalação do driver diretamente do fabricante. Tá? Ele vai procurar automático para você no fabricante da sua placa-mãe. E você vai baixar o driver de áudio original da sua placa. Se você não sabe como encontrar o número de série do seu notebook, ele está marcado facilmente para você ali na tela. Tá? Na frente do notebook. Se for um computador, é só abrir a lateral dele. Na placa-mãe está marcado o modelo da placa-mãe. Facilmente, você não precisa ficar colocando o driver, nada. É só você olhar ali, você vai digitar o que está escrito ali. Vai aparecer para você a página de driver. E você vai baixar o driver original da sua placa-mãe. Conseguiram entender? Então, as opções que nós temos seriam desabilitar as atualizações, instalar o driver da Realtec original. Se não deu certo, instalar o driver da sua placa-mãe. Se mesmo assim, esses três tipos de ajuda não conseguiu resolver o seu problema, deixe no comentário que eu vou dar uma outra solução para a gente não precisar formatar o seu computador. A formatação é o último caso. Porém, se não tiver como a gente fazer tudo isso daqui, às vezes é mais rápido você formatar e colocar o Windows de novo do que ter que fazer todo o passo a passo. Gente, espero que eu tenha ajudado vocês. Se caso eu ajudei, por favor, dá aquela moral para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário. Que Deus abençoe vocês. Um abraço. Se inscreva no canal, deixe um comentário. 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 Se inscreva no canal, deixe um comentário.